15 anos depois É porque tipo, eu pensei, pô eu comprei queijo pra minha mãe, vou tomar banho, aí eu tomei banho Aí minha mãe falou, ah a comida já tá quase pronta, aí eu, beleza Vou esperar pra comer, aí eu fui comer e depois tomou o queijo E a melhor coisa que eu fiz, um cafezinho, falei, vou tomar enquanto assisto Eu tomei e joguei no ferrário Não, é porque tu tava demorando demais, aí minha mãe falou, bora pra pra queijo, né Eu acho que ele lembra, calma aí, eu já tirei, né, a frente É, eu tirei ontem, mas só pra garantir Calma aí, deixa eu ver as flintes aqui, que eu vou escolher uma da castle pra colocar aqui É, aquela que tá no... ela tá em cima do chum Eu tô com quase um liga Eu não consigo ver a frente, eu acho, eu não consigo Nossa, eu tenho... meu Deus, eu tô furtando pra frente, calma aí Ah, eu deixo a caixa de mua ou a caixa de... Isso Deixa a caixa de normal, porque... Eu falo Mano, pra me ter um bão Mano, não tem um bom Eu vou pegar ela com violão, calma aí É... Robert Secret Tá, minha teipoada com o violão, Dú A toca violão é a melhor pessoal entre eles Ô, do... Essa daqui é boa Eu sou um verdadeiro bosta Caralho, Doug, eu sou merda Não quero coçar meu olho, Doug, socorro Coceira, coceira, coceira Não sei se aqui fica legal Ah, ficou bom Então vambora Terminou o quarto episódio hoje, Doug Minha mãe é o que? Calma aí, gente, vai tirar esse bagulho daqui Eita Não, cresce não Calma aí Não, essa música é tão repetitiva, viado Não, eu não raiva Ah, não, ela apontou pra mim Agora eu fiquei puto Gritinho Obrigado 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 E aí E aí